O homem que mordeu o carro Título este episódio deslarga o porco Pois nunca é tarde para pagar uma multa ao som de ópera Antes de mais, eu aqui há dias fiz um post Porque cruzei-me com dois senhores de meia idade E um despediu-se do outro a dizer até jazz Um despediu-se do outro Despediu-se Ah, por favor E eu escrevi no Facebook É incrível como é que ainda hoje Eu não sabia que ainda hoje se dizia até jazz Isso é muito antigo E o Pedro Caber ficou tocado Tu dizes Eu já fiz o Pedro Caber para aí há 25 anos Estás a falar há 30 anos que a gente se conhece E eu nunca te ouvi dizer até jazz Eu às vezes digo até jazz Mas nunca mais Nunca mais E fazes bem A partir de hoje nunca mais Há coisas que têm que se largar Nunca mais E fazes bem Pedro Ela dizer isto Chau Zez que até Brasneve Estamos a lembrar-nos do Joaquim Franco Pois era Joaquim Franco Exato Bom, esta é a história do sultão saudita Bin Khalid Al Saúde Durante meses este homem viajou pelo globo Com grandes planos de investimento Acabou por se fixar em Miami E em Miami decidiu que havia de fazer grandes negócios Com um magnata do imobiliário Chamado Jeffrey Sofer Este homem, Jeffrey, é dono de vários hotéis de luxo E o sultão Bin Khalid mostrou interesse em comprar um deles E o Jeffrey ficou tão impressionado pelo sultão Que não só o viu como um potencial negócio Ele sentiu uma ligação com o sultão Ele construiu uma amizade com o sultão A dada altura ele chegou mesmo a dar um cabaste de presentes De luxo ao sultão Avaliado em 50 mil dólares Que é mais ou menos o mesmo em euros Quase 50 mil euros em presentes Estava tudo a correr bem Até ao dia em que Jeffrey se apercebeu de algo invulgar O sultão, supostamente um príncipe muçulmano devoto Estava a mandar abaixo maçãs de bacon E no outro dia estava a comer porco assado E foi o único detalhe que escapou a este homem Ele não era sultão, nem era da Arábia Saudita Era um alderabão profissional nascido na Colômbia E não se chamava Bin Khalid Al Saúde Chamava-se Antony Guignac E quase nada falhou na sua performance Que fez com que muito multimilionário Crédulo enchesse de presentes caros O único detalhe que ele esqueceu foi a questão da carne de porco É que ele não foi apanhado às escondidas a comer porco Ele esqueceu, só não fazia ideia Que um sultão muçulmano nunca se iria deliciar Com um pequeno almoço com bacon tostado E foi assim que ele começou a ser investigado E dias depois absolutamente desmascarado Foi tramado pelo porco E eu gosto de pensar que neste momento está um vigarista A ouvir isto já com as vestes de sultão saudita E a pensar, olha bem lembrado Malta, estou cá para ajudar Estou cá para ajudar E agora, culpa, culpa Um homem americano de um sítio chamado Minersville na Pensilvânia Decidiu pagar uma multa que tinha em atraso Ele deixou passar algum tempo Mas a dada altura pensou Eu não consigo viver com esta multa A assombrar-me a existência E então decidiu pagá-la Quanto tempo depois? 44 anos Pagou uma multa com 44 anos de atraso Pagou-a finalmente a semana passada Uma multa de 1974 A multa de 1974 era de 2 dólares E ele então decidiu juntar o seu remorso e os juros E enviou para a esquadra 5 dólares Não creio que 3 dólares cobram 44 anos de juros e remorso Mas tudo bem Mas ao menos pagou Claro, o homem enviou o dinheiro juntamente com a multa E com uma carta para a esquadra local E na carta lia-se Querido departamento da polícia Que é uma boa maneira de começar Esta multa esteve comigo 40 anos E sempre tive a intenção de apagar Desculpem se não vos mando os meus dados Com respeito, Dave A polícia achou fofo E por isso não vão atrás dele Decidiram aceitar os 5 dólares Bom, e agora cultura Vasco, tu vais apreciar isto Porque... Claro que vou Cultura vou apreciar É uma pessoa que cresceu com um pai maestro E uma mãe bailarina Tu cresceste com cultura musical De recorte clássico Não é? És um indivíduo culto Sabes apreciar música erudita E por isso trouxe-te aqui Só para ti Obrigado Só para submeter Vês, Jagda Vês, nem sei o que é Ao teu gosto raro e sofisticado Um cão que canta ópera Obrigado Eu, de vez em quando, fico obcecado Com vídeos do YouTube Geralmente são vídeos de cães que falam Vocês sabem o quanto eu sou obcecado Com vídeos de cães que parecem estar a tentar falar E, recordo aqui, o lendário O Misha O husky que diz I love you Não diz agora Não diz Diz, diz Não diz Ele é o husky que os donos e eu Queremos acreditar que dizem I love you Deixa-me por trocar os simões Acreditas que há cães que dizem I love you Não, não é? I love you Eu tenho uma cadela que poderia dizer I love you Olha, viste? Aliás, palpites aqui para o nome da minha cadela Alguém tem? É uma espécie de cadela da linha Como se fosse cadela ali de Cascais Deixa lá ver o nome Beta Tia Beta era o meu nome Titi Não Tieté Tia Tia já tinha Tia era o meu nome Montestoril Não Mas, senhores Mercedes Constança Ah, tem dois nomes E chamas pelos dois nomes ou chamas só Mercedes? Só Mercedes Só quantas angas Só quantas angas Mercedes Constança Não fazes realmente xixi ao nível do tapete É isso É isso, é isso Bom, nos últimos tempos o melhor vídeo de cães não envolve um cão a falar Envolve aquilo que parece ser canto E vocês na volta já viram este vídeo O vídeo mostra um cão, acho que é um bulldog Dentro de um carro com a cabeça de fora da janela E está a protestar com a dona Claramente ele quer sair A dona está ali ao pé do carro E é espetacular porque ele parece estar a cantar ópera Eu sei que quando este vídeo saiu eu fiquei, obviamente, obcecado Vamos ouvir o vídeo original Vamos ouvir o vídeo do cão Isto é o cão Espera aí, isto é um cão É um cão Olha Marco, vou concordar contigo e discordar Concordo contigo Concordo contigo, o cão está a cantar Ok Agora claramente isto não é ópera Não, mas isto é Kelly Clarkson Because of you É bom Eu vou provar que é ópera Vasco Vais provar? De seguida, sim Então O que acontece é que não só eu adorei isto Como mais pessoas no mundo adoraram isto Isto leva-nos então à coisa fenomenal que alguém fez com base neste vídeo Não me digas, não me deixem tentar afinar o que é que vocês fizeram O tipo de coisa que me faz amar a internet Eu amo a internet por isto A internet pode ser Alguém pôs esta gravação no Shazam? Não Não, 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 não Não, é mais turisticado do que isso A internet pode ser o antro onde está o pior do ser humano, não é? Todos sabemos disso Mas de repente alguém restabelece a fé na humanidade Por exemplo, pegando no vídeo deste cão A protestar com a dona E a fazer o que tinha de ser feito E o que é isso? É um bonito arranjo instrumental de cravo Conquistei do interesse com isto Alguém resultou um instrumental de cravo ao cão a cantar Sim E o resultado é, nas tuas palavras? É incrível, é do outro mundo E isto só prova que o cão, na verdade, estava mesmo a cantar ópera Vamos ouvir então com o arranjo instrumental Estou ouvindo as tuas palavras Isto prova Prova, prova Que o cão estava a cantar ópera Sim Não Não, não, não Não sei se é outra Mas também É incrível, bem É incrível isto Podes por mais um carinho Eu passei toda a vida com isto Na casa Isto é só de medo Margo, obrigado Mas é que eu não consegui imaginar um cão Obrigado Não, tem que ver o vídeo Eu assistio isto é um miúdo Ah pá Tem que ver o vídeo Continua a dizer Não é bem ópera Mas lá que é bom Lá é isso É ótimo É ótimo Como diz o Jorge de Lisboa Está aqui a dizer É um cão, mas é índio Então está a chamar o resto da tribo, não é? Ele está ali a chamar o outro Ou chamar chuva Não sei Mas é um cão, mas é o fim de semana inteiro Ai, vocês encontraram o meu dia nisto Estão só perguntando ao Rui se ele está contente pelo sítio onde vai parar Bastante Não encontras isso em mais nenhum lado Não, como vos disse ontem, isto parece uma autêntica conversa de café Vocês parecem tão divertidíssimos, ok? No café Só falta o café Normalmente são os novos que trazem o café e as tostas Eu preciso de ouvir o cão outra vez Precisas? Pronto Então vamos agora Só para terminar Oh, Rui Diz, Vera Tens algum amigo chamado Ulisses Pereira? Ulisses Pereira? Sim Não é o Ulisses do Ai os Homens de há 20 anos atrás, não? Não, é o Ulisses do Ai os Homens Ele escreveu Ora mais um bom artista Se juntou à equipa Estou a ouvir a emissão desde o início E tenho a dizer Rui, espera encontrar-te no próximo Portimão em The Night Bem-vindos à equipa Portimão em The Night E eu pensei, é amigo dele É amigo Oh, Ulisses, o Homem é repórter Me lá até calma Não vais já subir ao palco e cantar bonitas melodias? Bonitas melodias? Como esta que o cão canta? Como esta? Não é o que eu mostrei E agora o Rui cantava muito bem E nós ficávamos de rastro Só falta isso Mordeu o cão Comercial E aí E aí